Bom, tem que trabalhar, né, fi? Não, mas deu certo, hoje, né, agora tá viciadinho, né? Nossa, agora... É, conhece a fruta. Você gostou, né? Eu tava com medo de não gostar. Foi só, independente, você é meu amigo do mesmo jeito. Lógico, lógico. Ele tá fechado. Mas depois que abriu a porteira... Você quer? Aprovado. Tá aprovado. Onde passa um boi, passa boiado. Vamos fazer um negócio bacana? Hã. Segue o menino aí, ó. Segue, porra. Põe uma rouba dessa... Olha o braço, não, mostra, faz aquilo assim, ó. Aquilo assim que vocês fazem, ó. Olha lá, ó, ó o braço do menino. Olha, bicho. Ó o peitoral, 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 peitoral. Ah, agora caiu... Ó, detalhe, mulherada. Carro zero, praticamente zero. Semi novo, né? Não, começou até agora, fi. Começou agora, né? Não, não tá nem com... O que? Não tirou meus cabelinhos do pneu ainda. Ó, querido rapaz aqui, ó, cheio de marra aqui, ó. Ele coçando aqui o pulso aqui, ó. Não, ele não fez a primeira troca de hora ainda. Não, não fez. Rapaz, eu tenho uma boa pra contar. Vai. Manda. Um dia, nosso amigo... Cara, esse cara é muito firmeza. Bicho do céu, você quer contar ultimato? Vou contar, vou contar. Um dia, ele arrumou, eu falei assim, ô cowboy, uma mina vai vir aqui em casa e eu preciso... Né? E eu dormi numa cama de beliche, pô. Não dá pra duas pessoas. E ele fez... Não, ele gosta de espaço, bicho. Também, uma piromba do capeta e essa aí? Eu pedi de espaço pra ele movimentar. Não, mas no beliche não dá também, né, porra? E ele fez uma cama, tipo, de casal. Ele construiu uma cama lá em casa, lá. De madeira e tudo, né? Caralho, aí sim. Seu cowboy, vou precisar de sua cama, bicho. E você é mesmo, menino? Cara, ele ajeitou tudo. Lavei o lençol. Não, deixou daquele... Igual o Theo. Não. Isso é parceiro, hein, bicho. Parceiro, isso é? Vai ver. Isso é parceiro. Verdade. Aí tá, a mulher chegou lá, tal, rolou aquele clima, tal. Bom demais. E aí, o que aconteceu? Aí o plástico, né? Que a gente usa proteção e tudo mais. Sim. Cara, eu amarrei e joguei do lado da cama. Closendo do meu tênis. Caiu dentro do tênis do cowboy. Não, vai vendo. E aí, tipo assim... Ele caiu certinho. Caiu lá no fundo. Mas cheio, filho. Mas tinha um copo, mais ou menos, assim, bicho. Tava aquele copo, assim. Não, não tinha pouco. Não, não tô aumentando. Cara, tinha um tanto, assim, mais ou menos. Não, e aí, tipo assim... Ele não sente o pé, bicho. O bicho tá novo. Ele não sente o pé. Qual que é o cara que você tá rendido esse dia? Rendido? Hã? Rendido. Quem falou que você tá rendido no começo do programa? Eu falei. Ó, esse aqui, acho que é 24 horas rendido. É. E aí... E um sente mesmo. É, um sente mesmo. Ele ficou mais de sete dias usando o tênis. Com a camisinha. Com a camisinha. Aí um dia caiu. Eu tirei o tênis. Eu vou colocar o tênis pendurado. Preg no chão. Quando eu ia ser, eu falei assim, nossa. Eu falei, que desgraça que é esse aqui. Eu fiquei quieto. Eu vou pegar, eu vou esfregar na cara esse desgraçado. Deixa ele ver o que é bom. Eu ia chegar, nós íamos brigar. Amizade, nós tínhamos em jogo. Cara, quando ele escutou eu falar desgraçado, eu escutei. Pulando com uma perna só, fechou a porta. Falei, puta, eu cheguei na porta e entortei o trinco. Se ele não abriu. Abra aqui, filho de uma égua. Eu vou te fazer você comer essa camisinha aqui, filho de uma égua. Cara, ficou sete dias usando o negócio. Como é que ele engravidou o pé dele? Sorte que ele estourou, né? É. Sorte que ele estourou. Tinha saído pra fora dos cardaços. Putz, cara. Pelo tanto que... Bicho, disse a gente, sei que bola. Júlio, por Deus, é um saco, assim, uma pelota. Tinha saído mesmo. Caralho. Tinha saído... Nossa, velho. É, é, é um desgraçado. Agora eu tô começando a sacar esse treinamento aí, bora. Pelo amor de Deus. O rendimento tem tudo a ver agora, a performance, né? Esses dois não são fracos não, velho. A performance faz toda a diferença, né? Sim, com certeza, velho. Ai, que demais, cara. E tá agora, quanto tempo? Então, direto. Não quer namorar, né? Namorar pra quê, né? Não dá pra namorar, não. Mas eu fico auxiliando ele, eu fico ajeitando ele. Então, segue o Giovanni aí, ó. Segue o Giovanni, você moça que tá aí carente, né? Solteira, principalmente. Não, vai querer... Só chamar aqui, né, vai. Mas que tenha apetite, cara. Aqui... É. Aqui é foda, bicho. Quer morrer afogado, chama ele. Quer ver a mamba negra, né? Perigosíssima. O que é Coca-Cola, né? Perigosíssimo. Perigosíssimo.